Fala galera, aqui é o Volta para o canal VoltaPlay com mais um vídeo da atualização de Last Day. Vamos fazer umas paradinhas bacanas aqui no bunker, só que antes vamos começar com os lados negativos, que está acontecendo comigo e com certeza está acontecendo com muitos. A bancada de resquadade está bugada, minha bancada na parte da arma está com o level 30, ou 31, ou 32, eu não lembro. E não dá peças, tá? A porcentagem lá de peças, uma está 96, outra está 60, outra está 80, era com certeza para vir peças. Eu já coloquei mais de 10 armas e não veio nenhuma. Deixem nos comentários se está acontecendo isso com vocês também, mas a minha não está dando peça. E outra coisa que começou, galera, ontem à noite, porque na hora que eu atualizei não estava assim, o personagem está andando muito devagar e eu já vi muita gente reclamando. Olha a lerdeza que ele está aí, eu estou com a roupa militar, que a roupa militar anda mais rápido. Se eu colocar aqui a bota da SWAT, que ela é mais rápida ainda, anda na mesma velocidade. Se eu tirar a bota e deixar ela sem nada, que a velocidade cai, anda a mesma coisa. Se você ver aqui embaixo, a velocidade está 28, ela anda devagarzinho. Se eu pôr da SWAT aqui, que ela é para 32, ela continua andando na mesma lerdeza militar. Está aqui, olha, mesma coisa. Eram roupas que andam rápido e está complicado. Vai ser complicado fugir de um frenete. Se eu invadir o protocolo ativado com um frenete que corre rápido, ele vai te pegar. Não tem como, né? Então, vamos ver o que é fácil, porque eu já instalei, eu já desinstalei, eu já restaurei, eu já reiniciei o celular, já fiz tudo que era possível e não deu certo. Então, é esperar a atualização para consertar e ver se eles arrumam, né? E galera, vamos mostrar aqui uma coisa interessante, não sei se vocês viram que no bunker também tem uma bancada de armeiro. Se você não fez a bancada de armeiro, você pode estar usando ela aqui. Eu só não sei se ela está completa com todas as funções, mas eu vou mostrar para vocês aqui onde está, né? O vídeo aí pode demorar umas 3 horas de duração, porque ela está andando muito devagar. Mas vamos aqui para a segunda andar. Segunda andar, galera, no finalzinho, eu já limpei ele todo. Aqui no finalzinho, nessa sala aqui, onde ficava o especialista, aqui tem uma bancada. Essa bancada não tinha aqui. Se eu clicar aqui, eu posso acessar as modificações das armas. Só que só tem essa que modifica, não tem aquela do lado que você ganha o projeto. Então, se você tiver o projeto na sua base, você pode vir aqui e modificar as armas. Mas eu não sei o porquê que eles colocaram aqui, qual que é a função, né? Eu acredito que é tipo, você tem peças de arma e você estava lá usando a arma de um jeito que era para fazer invasão. Só que você foi invadir o bunker e no bunker você quer ela de outro jeito. Então, você pode vir aqui e trocar a modificação. Mas não é uma coisa tão rude, mas está aí uma curiosidade de boa, né? E, galera, a gente vai lá ativar o protocolo e a gente vai lá no cego. Porque o cego está dropando itens novos que a gente vai ver. Só quero saber se eu vou conseguir matar o cego nessa lerdeza que o personagem está, né? Vamos ver se eu vou morrer. Se você não sabe onde reativa o protocolo, é nessa salinha aqui, ó. Eu venho aqui ativar. Uma vez ativado, galera, todos os andares reiniciam, né? E fica mais difícil. Ele só volta ao normal depois que o horário do bunker passa, né? Dos dois dias, ele reinicia. Ele volta para o modo normal. Ele volta para o modo normal. Então, a gente vai aqui direto para o terceiro andar, atrás do cego. Galera, outra coisa negativa da atualização que eu não tinha mostrado, na verdade, eu não tinha visto, é que essas roupas modificadas estão pedindo cola, esse adesivo aqui que é muito chato. Eu gostava muito de fazer essa roupa, mas agora com essa cola vai ser difícil, porque no início a gente não tem muita cola para estar utilizando, né? Essa roupa aqui também está pedindo cola, né? A roupa aqui de frio, né? Que eu gosto, eu estou indo muito na área de gelo. Agora vai ficar complicado, né? Eu acho que eu já tenho umas duas ou três roupas prontas dessa daqui, depois que elas acabaram, vamos ver se eu vou ter muita cola para fazer mais, né? Senão vai ser difícil, né? Já vamos cair para dentro aqui, pegar o frenete, o frenete que fica aqui praticamente no início do segundo bunker, do segundo andar, e vamos dar uns tiros nesses zumbis chatos aqui. Matar eles aqui tudo. Agora não dá para a gente fugir direito deles, né? Vai ser complicado, vai ser complicado isso daqui, viu? Já era, já era. Vamos ver se eles vão dropar coisinha. Esses zumbis não estão dropando nada de novo, velho. Vamos ver essa geladeira aqui. Galera, eu invadi o segundo andar do bunker no protocolo normal e não veio nada, mais nada de novo, tá? Não veio itens novos nenhum, 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 nenhum. Vamos ver se aqui no protocolo ativado vai vir, né? Vamos dar uma porrada nesse gorducho chato. Vai lá, meu filho, agora vamos vir. Olha para você, velho. Não dá para fugir deles, não, velho. Eu quero ver eu fugindo da explosão dele. Não, sério, sério, sério. Eu quero ver. Eu vou encher ele de porrada aqui, ó, e tentar atirar de longe, porque se eu morrer vai ser foda. É, rebanta com o protocolo ativado com esse bug aqui, não vai rolar não. Ele vai ficar perto de explodir, deixa eu ficar de longe aqui, ó, porque é foda. Se eu tivesse batendo nele ali, era complicado de fugir, viu? Vamos aqui pegar. Eu não tenho espaço, mas eu vou deixar as coisinhas aqui no loot. Eu acabei trazendo coisa demais. Vamos dar uma mitralhada nessa torreta aqui. Opa, opa, opa. E agora, galera, os tiros também falham, né? Opa, chega perto demais. Nem sempre o tiro vai pegar, né? Esse foi pai isso também, né? Eu vou deixar umas coisinhas aqui nesse loot, porque eu acho que eu trouxe coisa demais aqui pro bunker, viu? Então vamos pegar aqui a torreta, tive que saber, deu peça, deu peça, muito bom. E já vamos pegar aquela coisa ali que eu deixei pra trás na que zumbi. Uma porrada nesses aqui também, nesses cuspidões chatos. Já era, já era. Aí já tinha que acabar com a minha roupa ali. Pacanagem. Eita, né, tá sofrendo. Esse aqui também eu vou meter chumbo neles. Tá morrendo todo mundo, velho. Solta, mate. Morre, velho. Caraca, velho. Ela andando devagar assim, tá muito chato, velho. Sério. Tá muito chato, velho. Morre, cara. Morreu, 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 morreu. Galera, quem tava perguntando onde consegue o loot aí, ó, muita gente perguntando, é no bunker aí com o protocolo ativado que você vai conseguir. Essa roupa que eu vou escolher, não quero mais. Esse pode excluir. Vou pegar essa militar aqui. Eu já vou deixar essa da SWAT aqui de reserva. O cego, galera, eu vou matar ele no tiro, tá? Você pode usar essa arma aqui, pode usar a massa de serra. Essa arma de mão dá sim pra matar o cego, mas nessa lerdeza que ela tá, eu não vou nem arriscar, velho. Eu vou lá com essas coisas aqui. Pesão que o personagem tá com sede, hein? Nem tem água aqui. Mas, não, com certeza, eu não vou precisar disso tudo. Só que, vamos ver se eu não posso morrer lá, hein? Será que dá pra matar ele nessa lerdeza aqui? E quando ele corta, tem que fugir dele. Beleza, já vamos entrar aqui e vamos ver se a gente vai dropar um item novo, né, galera? É um osso, né? Algumas modificações de arma lá, vai precisar do osso, né? Caraca, velho. Eu tô... Vai ser muito estranho enfrentar ele desse jeito aqui, velho. Vamos lá, vamos lá. O negócio não é que é correr, velho. Não é que é correr aqui, a gente tem que fugir. E é nessa hora que, ó... Quase que não foge, velho. Vou meter tiro nele agora. Vou metralhar ele, velho. Ó, tá vendo? Ó, como que falha o tiro. Olha o tiro, como que falha, velho. Que isso? Falhou demais. Vocês viram aquilo? Gente, mas falhou foi muito. Caraca, velho. Olha, olha, olha. Tá dando mais falha do que acerto. Caraca, velho. Você vai gastar muita arma desse jeito, velho. Gente. Nossa, mas é que é F-Sub mesmo que fodeu com o jogo, velho. Vamos ver se essa aqui vai falhar. Ó, e essa aqui não tá atirando rápido. Não tá atirando mais rápido. Vocês viram aí. Vamos testar de novo aqui. Caraca, velho. Ó, ele tá atirando de vez em quando. Ó, se vocês podem notar aí, tá levando tempo. Ó, deixa eu negociar aqui, ó. Quando você ativa o alto, leva o tempo pra o alto ser ativado. Acho que é por isso que o tiro rápido tá dando acesso falhando. Tá funcionando mais, velho. Aqui é feio. E atirar isso de uma hora, né? Gente, agora é aquela arma falhando. Foi triste. Essa aqui parece que não tá falhando, não. Parece, galera, que a gente vai ter que modificar alguma peça na arma pra diminuir essas falhas, viu? Se eu não me engano, é isso. Mas aí foi sacanagem, viu? Agora nem atira rápido direito, fi. Ó, nossa, ele vai comer. Caraca, era pra mim lá em cima. Olha a lerdeza. Ele vai encher a energia toda. Meu personagem não corre. Olha isso. Olha, não. Olha isso. Fala, tá, velho. Não vou comentar, não. Tudo bem. Cacetada, velho. Eu esqueci de subir. Meu personagem não corre. Foi triste. Mas a gente vai matar. A gente vai matar. Vamos matar você, velho. Eu nem vou ficar em cima do sangue, não. Ela já anda devagar. Se eu ficar em cima do sangue, eu tô ferrado. Nossa, agora minhas armas vão acabar. Vamos ver se as armas vão ser suficientes. Deixa eu já pôr outra aqui. Vamos pra uma metranca aqui. Pior que a metranca vai falhar até não poder mais, né? Meu Deus do céu. Vamos lá, cego. Você vai morrer, velho. Você vai morrer. Vamos ver se a metranca vai falhar. Olha, olha o tanto que falha, velho. Meu Deus. Que que é isso, velho. Opa. Foge daí. Foge daí. Mete o pé, velho. Mete o pé. Caraca, é muito tiro falhando. Tô abismado com isso. Vamos lá, cego. Vamos lá, cego. Vamos lá, cego. Vamos lá, cego. A gente vai desanimar, não. A gente vai matar você mesmo, hein. Vai morrer, cego. Vai morrer, cego. Vai morrer, cego. Vai morrer, cego. Deixa eu aproveitar e já pôr a Glock aqui. Que essa arma ali vai acabar. Ó, vem, vem, vem. Vem me dar cabeçada aí. Vai lá, dá uma cabeçada na parede aí, seu jumento. Caraca, já tive que ter matado dele há muito tempo, viu. Vamos lá, cego. Vamos lá, cego. Vamos lá, cego. Vamos lá pra você morrer logo. Vamos lá pra você morrer logo, hein. Espero que você drope coisa boa, senão... A Glock falhou menos que a metralhadora, né. Vamos ver. E ele não dropou o osso, galera. Ele tem dobrado o osso. Uma pena, né. Uma pena, né. Eu vou até fazer xixi em cima desse cego, só pra ele ver que é bom pra tosse. Vai fazer xixi. Então, galera, é assim que a gente termina o vídeo. Infelizmente, complicado aí o que tá acontecendo. Mas, valeu por ter visto o vídeo. Eu sou o Balto. Até o próximo. E fui.